O Big Data amadureceu no Brasil? Definitivamente, Ana. O Big Data é uma disciplina que há alguns anos tem sido ecoado no mercado pelos vendores e pelos clientes, mas ele ainda estava muito na teoria. As pessoas não sabiam de fato por onde começar, para que utilizaria. E nesses últimos 12 meses em que a Pivotal de fato está no mercado e vem de forma mais agressiva e enfática trabalhando esse tema, a gente percebe uma evolução e uma maturidade muito maior do nosso território em relação a esse conceito. As pessoas deixaram de pensar no Big Data como uma forma diferente de armazenar mais dados e passaram a entender que, de fato, o negócio é que deve demandar um novo jeito de pensar, uma nova forma de administrar informação. E que isso pode levar, eventualmente, a um redesenho de arquiteturas e a mais robustez no armazenamento de informação. Quais são os principais cases que vocês já têm aqui no Brasil? Você pode falar de um case sem citar nomes? Posso falar de alguns. O setor de telecomunicações e o setor financeiro são os dois grandes interessados no curto prazo em soluções que podem ajudar no Analytics e levam no Big Data Reboque. Então, no setor de telecomunicações, a oferta ativa de campanhas de marketing de forma muito personalizada para os clientes é um produto que tem sido possível depois da inovação que algumas empresas de telecomunicações celular no Brasil fizeram. Então, hoje, as ofertas que clientes premium dessas operadoras recebem, elas são feitas de maneira analítica. Eles analisam os seus clientes no seu campo mais amplo, na sua visão 360 graus, correlacionando os dados que as operadoras conhecem, concatenado com dados de mídias sociais, com dados de parceiros, com dados de preferências de compra, e eles acabam oferecendo um pacote de dados complementar, porque aquela pessoa está naquele mês consumindo mais informação do que o normal, ou um crédito na sua conta corrente, se percebe que ele ficou inadimplente no mês anterior. Enfim, ofertas proativas que podem fidelizar um cliente, de fato, causar diferenciação com relação à concorrência, gerando mais receita sobre a infraestrutura atual. E o setor de finanças, muito em função da análise de fraudes, na tentativa de impedir que fraude, de fato, aconteça. Então, baseado em algumas análises de comportamento, a gente consegue predizer que, dentro de uma cadeia de 10 passos, uma sequência de dois aconteceram, muito provavelmente é uma fraude que está acontecendo. Então, como é que eu consigo impedir uma perda, uma sangria de uma instituição financeira em função de uma fraude? O setor público, ele está aderindo ao Big Data? De fato, é o setor, é o terceiro setor, vamos dizer assim, mais consumidor do nosso dia a dia, das nossas conversas. Mas o setor público tem um tempo mais lento de se movimentar, porque a gente fala de projetos maiores, mais amplos, que demandam muito mais entendimento do status quo. Eu lembro que a gente já conversou em outras oportunidades, e, para mim, é importante enfatizar que a estratégia de Analytics e de Big Data, ela exige a revisão de alguns processos, o redesenho de alguns procedimentos. Isso no governo não é mais complexo, porque, muitas vezes, essas operações estão separadas em setores municipais, estaduais, federais, e exigem um consenso que, de fato, é mais lento. Mas os governos, independente das suas esferas, estão se movimentando. As telhas e os bancos estão cientes dessa necessidade desse redesenho e começam a fazer isso? Já estão fazendo, algumas já implementaram. Também muito preocupado com novos entrantes no mercado, novas empresas que não são tradicionais no setor de telecomunicações estão chegando. Indústrias de varejo querem criar suas próprias operadoras, talvez para atender uma camada C, por exemplo, uma camada que, naturalmente, é mais segregada, é muito de pré-pago e não usa muito dado. Hoje, o dado, de fato, é o que pode gerar mais receita para as organizações. Então, para evitar e minimizar a entrada de novos entrantes e para garantir melhoria da eficiência operacional e aumento da receita, eles já estão fazendo isso.